Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é viado aí. Senhor? Ô. Quem tá falando? É viado aí, mano. Quem tá falando? Quem tá falando? Ô, aqui, ó. O que que foi? Isso aqui, ó. Ah, como é que eu vou olhar aqui se eu sou cego? Viado, mano. Eu sou cego? Eu sou de viado? Eu nem sabia que você tava passando, pô. Viado é viado, caramba. Eu tô cantando, meu amigo, tá? Tchau. Você é corno, mas é meu amigo. Você daí, quem é? Ô, ah. Corno, eu? Não sei. Ô, você é cego porra nenhuma, mano. Eu sou cego, sim, mano. Eu tô cantando, meu amigo. Eu não posso cantar? Ô, você tá com uma música de boa aí. Pô, já não posso enxergar. Agora eu não posso cantar também? É, se liga, ó. Ah, dá licença, tá? Vai, vai, viadinho. Vai, vai, vai. Ô, calma aí, pô. Falou, tchau. Tô em desligão. Ô, dá meu óculos aí, meu. Ô, dá meu óculos aí, ó. Ô, amigão. Dá um dinheiro pra mim aí, por favor, aí. Pô, peraí. Ô. É o único que eu tenho aqui, ó. É o único que você tem? Sim. Ô, se for pra chorar, quer que eu te empresto algum também, meu? Pô. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu... Você tá me chamando de viado? Hã? Você tá me chamando de viado? Se você é viado, como é que é? Você tá me chamando de viado. Por quê? Você é viado? Eu não. Você é viado, por que você veio, então? Você falou viado, rapaz? Mas não falei pra você. É a música. Olha pra mim, olha bem pra mim. A música é assim, ó. Ele é viado, mas é meu amigo. Entendeu como é que é? É a música, tá bom? Você é cego? Hã? Você é cego? Além de cego, eu não enxergo nada. É. Tá? Falou. Mas ele é corno e é meu amigo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é corno, mas é... Ô, ô, você me chamou de corno por quê, rapaz? Hã? Você me chamou de corno por quê? Eu tô cantando, rapaz. Não posso cantar mais, pô? É proibido cantar aqui na praça, aqui? Ó, vou pegar, ó. Tem meu dinheiro de volta aqui. Deixa aqui, deixa ele aqui, ó. Não, não vou dar voz. Ó, ó. Ele é feio, mas é meu amigo. Ele é roroso, mas... Ah. Quem é feio aqui, rapaz? Não, você não é, não. Quem é feio aqui? Não é você, não. Tem? Não. Pelo que eu tô sentindo, você não é feio. Você é horroroso. Ah, dá licença, vai, meu. Ele é viado, corno, safado, pilantra, mas é meu amigo. Ô, meu dinheiro aí, ó. Ô, meu dinheiro, ó. Ó, rapaz. Vem cá, vem mais pra cá, deixa eu ver. Chega mais perto. Chega mais perto aqui. O que é esse? Não, tô sério, não. Deixa eu ver. Vira ela assim, vira pra frente aqui que eu quero ver uma coisa. Vira ela aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, mas é a aro pequena, hein? Como é que é? Você é grandão, meu. Você é pequena, tipo, moço. Tá tirando. Tô vendo aqui o ar, eu conheço, rapaz. Tá, 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 ó, Sigibão. Ô, ô. Aqui é a sua. Você não é cego, irmão? Eu sou. Tem um cachorrinho preto aí do lado aí? Tem. Tem? É meu cachorrinho. Eu troquei ele numa pudo aí. O cara voltou... Parece com você mesmo, hein? O cara voltou um par de meia e um garrafão de pinga e eu dei apudo pro cara. É. Dá um dinheirinho aí, grame. Não tenho, Sigibão. Ô, mas que vergonha, cara, do teu tamanho não tem dinheiro, rapaz. E aí, você? Você tá aí pedindo dinheiro pra todo mundo aí, mano? Eu tô porque eu tô precisando, tá? Tá precisando, vai trabalhar, vagabundo. Você gosta de música? Eu gosto. Curte? Que música você curte? Rap. Rap? Cantar um rap pra você, tá? Ele é viado, mas é meu amigo. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Só me responde uma coisa, é namoro ou amizade aí? Qual é a de vocês aí? Tatia, eu tô achando que você não é cego porra! Não, bicho, eu tô vendo que é duas... Eu tô vendo que é duas... Eu tô vendo que é duas... O que é porra? Porra, pai, pô! Vamos rapelar esse viado do... Oh, não, oh, 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 oh! Oh, não, oh! Dá meu dinheiro! Oh, dá meu dinheiro aí, oh! Olha o seu pilão! Dá meu dinheiro aí!